O Sebrae está participando da rede desde o início, praticamente todos os Sebraes UF já estão participando da rede. Em paralelo a essa criação da rede, essa sinergia que está começando a acontecer, o Sebrae tem trazido uma nova abordagem para os destinos, que é os destinos turísticos inteligentes. A gente tem, dessa abordagem, já tem trazido algumas melhorias, alguns resultados, algumas referências, que a gente acredita que é assim que a gente vai fazer uma elevação do padrão dos destinos como eles estão hoje. Eu acho que a participação na rede vai criar esse ambiente necessário entre poder público, entre a entidade Sebrae, entre os atores locais, essa geração de informação e de atuação, principalmente, no momento que a gente precisa evoluir no turismo nacional. Eu acho que a experiência do Sebrae vai agregar bastante na rede, como a experiência também e a possibilidade de atuação do governo, das secretarias estaduais. Então, é nessa linha que a gente pretende atuar. Um ponto muito forte, que foi o que a gente tratou hoje, é a questão do sistema de gestão de destinos, e ele só é possível ser implementado com a união de todos esses atores. E aí